Fala pessoal, beleza? Samuel Colt aqui e olha, mostrar pra vocês com exclusividade 3 peças raríssimas e todas elas número 1 de série de apenas 200 Eu já vou pegar em mãos aí pra vocês, já vou mostrar em mais detalhes Porque vai ser muito raro ver isso aqui daqui pra frente Foram apenas 200 de cada uma delas E esse aqui pessoal que vocês estão vendo é o número 1 de cada uma que vai ser leiloado Vai haver um leilão beneficente aí de caridade Não tem data ainda definida e tudo, pelo menos eu não tenho ciência pra avisar aí vocês Mas com certeza eles devem estar avisando, até porque vai ser algo solidário, né? De caridade Enfim pessoal, já peço que deixe o joinha e compartilhe com os amigos Porque esse aqui vai ser raro e acho que vai ser o único canal no YouTube Brasil que vai mostrar isso aí pra vocês Enfim, vamos começar com a mais... Na minha opinião, uma das mais bonitas aqui que eu já vi É o revolver single action, o imperador Pessoal, isso eu deixei esse aqui arranhar Vai ser, nossa Vou tomar muito cuidado aqui nesse vídeo Enfim, olha aí Tanto que ficou lindo Bicentenário Independência do Brasil É meus amigos, é a primeira vez Vocês vão ver isso aqui, inédito Tive essa oportunidade, essa sorte imensa, né? De poder estar mostrando aí pra vocês Já vou manusear, mostrar direitinho Olha lá É pessoal, lembrando, vai vir a versão normal dela, viu? Essa aqui é 45 coach, já vou abrir o tambor e mostrar pra vocês direitinho A parte de baixo Olha aí, que chique que vai ser E por enquanto apenas oxidado A versão sem esses detalhes, né? Sem ser especial Vai vir em 357 Magno e 45 coach É essa frase E aí meus amigos Eu sei E olha aí pessoal Mais raro, né? O número dela 1 de 200 E pessoal, pedi aqui o Jorge Do InfoArmas Manusei Enquanto eu filme Mostra em detalhes pessoal Abre ela pra gente Já mostra aí Tirar a flag, né? Aventura dela aqui do lado A flagzinha pro pessoal ver A flag é dessa maneira aqui Diferente das outras É As vezes tem um Redondinho, né? A ação dela Mostra a vareitinha pra eles também Vê como é que é O que? Aí no caso é ela Ela não sai, né? O tambor não sai como a maioria da galera tá acostumada Ela vai só botar aqui E poder fazer o municiamento dela Uma por uma Por aqui, ó Chique, né pessoal? É o rústico, né? Quando ela lançar Vocês vão ter que ter noção Que ela não é algo voltado pra defesa pessoal Assim Por mais que funcione, lógico, né? Mas tem coisa muito mais prática Até porque cada disparo que você for fazer Vai ter que puxar o cão ali novamente E depois pra municiar Não vai ter que abrir aqui a janela, né? Abrir essa janela Tirar estojo por estojo Depois inserir munição por munição Aí você gasta muito tempo Diferente demais Lembrar que é 45 long coach, né? Nossa, calibrão É um calibrão Mas não é um calibrão tão comum no Brasil também É Mas é assim Não é um calibrão no sentido de muito forte, não Ele tem um recuo bem controlável Olha aí, pessoal Essa pra mim foi a mais bonita Até agora Ela vem com um segundo carregador Manualzinho ali atrás Essa pra mim foi a mais bonita de todas Meus amigos Que Que Lindeza que ficou Assim A gravura em si Ficou legal Ficou legal Mas eu falo a combinação Aqui tá cromado, né? Com As partes em dourado Com a tala em madeira Mostra aí pra gente, Jorge Olha só que espetáculo Ficou muito bonito Eu achei de muito bom gosto Eu não sei o que vocês acharam Já deixe aí nos comentários Sua opinião, né? Qual delas você achou mais chique? A minha é Essa aí Ficou a mais bonita E lógico Não vou desmontar Nem fazer nada do tipo É de coleção Vou só mostrar De forma rápida aí pra vocês Nossa, ficou Olha que maravilha Apenas 199 pessoas Tiveram acesso a ela, né? Essa aqui que tá na minha mão ainda Ela vai ser leiloada, né? O conjunto inteiro Que eu vou mostrar pra vocês Olha só Que isso, cara Isso aqui é pra coleção Isso é até pecado Ficar usando no clube Meus amigos O que você achou, Jorge? Linda demais Cara, ficou linda De todas elas Com certeza Essa aqui seria Que eu teria Eu também Eu também acho ela mais bonita A PT92 A gente já vai mostrar ela pra vocês Ela ficou muito bonita também Mas igual Essas outras duas Eu achei que ela Não ficou assim Igual essa aqui Principalmente igual essa aqui Vai ser difícil ver outra E que móvelzinho bonitinho, né? Deixa eu mostrar a parte de trás aqui Ah, atrás é comum PT92 Eu tinha que usar até uma luva Pra pegar isso aqui Pra não deixar embaçado Tanto que ela é Cromada, né? Olha Se o Jorge Se puder Ela é assim Ela lembra muito De 85 anos Uhum E aqui, ó Tá o 1 de 200 Tá bem aqui no cantinho Tá difícil de ver Mas tá ali, ó 1 de 200 E a entalha dela Tá bem Bem bonito também É Salas de madeira Também muito bonitas, ó Cara, ela ficou bonita Mas igual as outras Parece que Vai ser difícil Eles dar conta De fazer algo assim Até pra superar A beleza daquelas lá Ficou Olha É, pessoal Que isso, hein? Uhum Nossa Calma Gelei tudo agora Não, calma Tô aqui Não, mas Pensando bem, Jorge Se isso aí cair estraga Eu acho que eu ia ter Que ser obrigado A ficar com elas, não? Pô Já pensou se a gente Fosse obrigado? Nossa Ia ser bom demais Enfim, olha Muito chique, viu? É, pessoal É um vídeo bem simples Eu não posso Fazer teste Não posso ir além Do que eu tô mostrando Aqui pra vocês Mas Deixa aí nos comentários Qual o seu favorito Qual que você achou Mais legal Se seria O Imperador Revolver single action 45 ACP 6 Não, 45 long cold Long cold, perdão 45 long cold É É É um calibre diferente Viu, pessoal? Ou se seria A 45 ACP Da 1911 Que essa aqui foi Nossa Essa aqui pra mim É mais legal Mais bonita de todas Ou se você Gosta da 9mm Deixa aí sua opinião Muito obrigado, pessoal Até a próxima E aí E aí Obrigado.